Bom, está claro e tarde para nos conversar com o próximo invitado de Johnny's Goldis, aqui na Hit 94. A ver, nós todos, uma boa vinda, nosso grande amigo Jermaine Howard, Hashtag Boss. A ver, está acompanhando-nos de Johnny's Goldis para nos conversar um pouco sobre o fitness, para ter uma curva de condição. Bom, para nós, Drenta, tem conversação com o nosso amigo Jermaine, nós estamos lá que Jermaine manda um saludo cordial para todos estando, está mirando-nos e escutando-nos através de Hit 94. Jermaine, boa tarde, como você está? Jermaine, obrigado pela invitação. Espero que você esteja na Hit 94. Stay back, espero que você esteja na Hit 94. Então, começamos um pouco de fitness, de comimento, de coisas na Hit 94. Correto. Bom, nós começamos a conversar de imediato com Johnny's Goldis, com a companhia de Jermaine, aqui na Hit 94.1. É importante agora que está Jermaine, que está mirando-nos e escutando-nos, o que você está, quem exatamente está? Como vai começar no ambiente aqui, especialmente no ambiente de fitness aqui? Como vai começar no tempo, quanto tempo vai estar no ambiente, como vai estar sentindo no mundo de fitness? Eu tenho que entender que, por isso que eu sei, vai estar um cantante, um músico, um rapper. Então, eu sei também, isso é um pouco estranho que se fosse um rapper, vai virar um homem de fitness. Conta-me um pouco sobre as partes aqui. Bom, é que lá, por mim, quando eu comecei com o rapper, bom, metade do béisbol, metade do deputado sempre. Sempre com o béisbol, foi de seis anos, com o béisbol. Então, eu tenho que ir para mim, não é para o lado selecionar para ir para o gol, não é para o tempo, não é para o tempo. Mas, lamentavelmente, se eu não passe, não se siga, se eu não sigo dentro do mundo de básquetbol, depois não sigo o básquetbol. Mas, sempre me estava, eu tinha que ir para o meu dinheiro, não me estava a modelar, então, sempre me estava no mundo de fitness. Eu estava a modelar, porque eu tinha que manter uma curva, tudo isso, não é? E, ah, eu não estou com o começo, não? Eu vou virar com 16, 17 anos, eu tenho que ir para o binte anos mais dentro do gym. Com vinte anos mais dentro do gym, sim. Binte anos? Sim, com vinte anos. É, por mim, que sei, vou estar em parte de rapper. Sim, sim, sim. Porque se você tem vinte anos, vou na rapaz. E o básquetbol, o esporte, tudo isso, sempre me estava no esporte. Sempre me estava no esporte. Mas, sempre, 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 com a... O fitness para mim estava bastante um hobby. Como você disse? Sempre me estava no mundo de farandula, de rapper, producer, cultura e cena. Então, já, sempre me modelado. E sempre estava no meu caba, sempre me estava no esporte. Então, mantenho meu corpo, meu físico, healthy. E sempre estava sempre no meu engelho. Mas, como vai começar no mundo aqui, de fitness? Como vai chegar na Gê? Kiko, a guiado, para poder chegar lá? É um bom irmão. Conta-nos. É um bom irmão de mim. Não sei se é, mas é Chebelé. É, mas é Chebelé. Chebelé, sim. Chebelé. Então, quando eu comecei no gym, eu comecei no gym. Quando eu comecei no gym, eu comecei no 20 anos. Eu comecei no flávio, eu comecei no espagueti. Então, o tempo acaba, eu comecei a modelar, saca roupa e photoshoot. Então, eu comecei a querer mais curva. Então, eu comecei a treinar, treinar, comecei a curva. Então, eu comecei no我說 de 20 anos, eu meto em 47 anos, obviamente, 27 anos de fitness. 27 anos de fitness. Sim, 27 anos. Mas, como começa o tratamento? Qual é que você está? 30 anos? Pessoal? Sim, sim. Mas, quando eu comecei no hobby, não? Eu comecei no meu futebol. Então, eu comecei no meu futebol, porque eu comecei no futebol, mas eu comecei no meu futebol. Eu comecei no meu futebol. depois, com meus 34 anos eu tenho uma lesão de um básquetbol então eu quebrei minha esquerda minha... como é que se chama? minha... minha crédito então eu não tenho um básquetbol nada mais fácil então eu não tenho uma fitness 100% então eu sempre gosto do esporte então eu não tenho uma grinta mas eu tenho um bodybuilding meu esporte agora então eu tenho um... 14 anos passando e como é que você tem um mundo de competência? como você começa a competir? você está muito importante para você sim, sim, sim minha primeira competência foi em 2001 minha primeira treina foi da Papi Wisma é um legendário também roupa muito conhecida no mundo de fitness de bodybuilding então eu tinha roupa de dia ela carregou meu bolso então eu não sei se você tem um prêmio para eu ganhar aqui então eu não sei se você tem um prêmio sub-stage então eu sou um beginner em 2001 eu competi em uma salida em top 6 então eu não sei se eu não me sigo depois de eu não me sigo depois de um acidente com minha pia então eu tive um break para mim não pôr a trem pia na Ajeconi então eu comecei depois de 2005 eu tive uma competência com o Men's Physique Men's Physique está caminhando para eu competir com o Beat Short porque eu não tenho um show, um pia, nada disso Mas eu tenho que falar com o api com minhas pia me apoiar com a pia mas eu não pude ter uma pia dura então eu fui um deles eu tive uma semana eu fui um dia normal pra sobre o Ajeconi mas eu ganhei Eu tenho competência, então eu tenho competência em 2015, até o dia de Aue, eu tenho competido no Tour Ayan, atrás de outro. Eu tenho 10 anos, estou competindo atrás de outro. E você vai competir em Internacional? Você vai competir em Internacional durante um tempo? Sim, sim. Ou você vai competir na Aruba, enquanto tanto? Sim, não, não. Qual é o assunto? Não, não, não. Assim, eu tenho competência em 2015, e acabo, eu vou competir na Colômbia. Eu estou na top 6 da Olimpia, na Colômbia. Então, eu sempre competi na Aruba, e eu competi na Fó. Eu competi na Miami, eu tenho 1º lugar na Miami, eu competi na Colômbia, eu competi na Colômbia, eu competi na Colômbia, eu competi na América, eu competi na América, mas agora eu estou me preparando para uma competência aqui na Cali. E que classe de competência está? É a Mens Física. Mens Física, não me explico um pouco de Mens Física. Correto. Mens Física, também, é um Beachbody. Então, também, eu não estou competindo em Swambrug, não é um biquíni, nem de Aruba, nem. Não é só competir com Beach Shorts. Não é só competir com Beach Shorts, isso aí está uma categoria, roupa famosa aqui no mundo, com a roupa e na hora aqui, das pessoas, não é bem a categoria, é só roupa atleta, geneticamente, não é para crescer na Pia. Então, não é bem a categoria, especialmente para pessoas, não é, se ela tem um problema com a Pia, ou geneticamente ela não pode crescer, então, não é bem com Mens Física. Então, qual é uma competência muito popular agora aqui no mundo? Isso é da Mens Física. Quando você vem back, tem parte local, Germain. Miquel vai, Dren, tem diferentes outras perguntas, na maneira, por exemplo, quando você não está desenvolvendo atualmente o Gym, não é? Você é um instrutor, não me entendi, você está instruindo as pessoas para fazer o deporte, na parte física do Gym. Quando você começa com o que é a primeira parte, não? E quando tem interesse para chegar até cerca, para avisar, você está aqui, me quer para ajudar a parte do Gym aqui. Quando é a primeira parte, não está começando. Conta a minha história aqui. Você tem, não tem, não tem social media. Mas o que você tem social media, e social media está muito grande. Então, a informação é boa, você sabe, você sabe, eu tenho que comprar proteína para a bobeira grande, e qual não está para? Eu tenho que comer para a bobeira grande. Sim, e isso é isso, derromba, mas não é que você criou a mente. Então, se eu come proteína, 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 proteína shake, não? Proteína shake não está natural, está sintético. Então, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, chicken breast, com tudo isso. Então, agora eu estou a acercar, eu vou me perguntar, Eu, jovem, que proteína eu vou usar para a bobeira grande? Eu estou educando, não tem que existir uma proteína que está se for a bobeira grande. Ok? Eu tenho que comer, e eu passo, pisar para a bobeira grande, assim. Então, eu não estou a comer isso, eu estou a educando. Então, a gente tem que fazer isso com as suas redes sociais para fazer isso. A gente tem que fazer água, verdura, a água, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso realmente. A gente tem que comer nada mais natural. Então, a gente tem que comer comina de bestias, uebo, galinha, carne, tudo isso é um animal. Então, a gente tem que fazer isso com proteína natural. Então, a gente tem que fazer isso. Não pensar em usar shake, não pensar em usar pre-workout, não pensar em usar nada. Então, é puro de proteína. É proteína, a gente tem que fazer isso. É puro, não está bom ou não está bom? Não, não, não. Não está bom? Não está sintético, não é? Que vem entrar em um laboratório. Quando a gente tem que fazer um homem, quando a gente está famosa, por exemplo, a gente tem que fazer o queijo para pedir shake aqui. Então, a gente tem que fazer o queijo para pedir shake aqui. A gente tem que ser popular. A gente tem que pensar que esse shake pode virar grande senão. Então, a gente tem que fazer o queijo para pedir shake. Então, você sabe de quem não trae shake e proteína? Você sabe? Isso é bem de roupa e química. Isso é bem de roupa e química. Mas eu falo uma história de quando a gente trae e o queijo para a gente vai gostar. Isso é roupa e química também. Isso é roupa e química também. Não tem que fazer o preço de comestíveis. O preço de comida. O preço de uma pessoa que come healthy. O que você quer me guardar assim? Para ajudar as pessoas que não querem ficar em movimento aqui de Viva, Vida, Salud, e chegar a um gem, assim, um gem acostumbrado a um gem de 30 minutos por hora. O que eu posso sugerir para a instância que esteja na disposição de venda de produtos aqui? O que eu posso sugerir, Germane? Você sabe, Johnny. Você sabe que o negócio de Aruba tem que importar. O negócio de Aruba tem que importar. Você sabe que se é um tico difícil. Não tem anos que brigam para essa aqui. Por exemplo, não tem visto como é healthy. Mas você compra um aguacate com 19 florins. Você pode ir para um lugar de John Fute, um combate com 15 florins, por exemplo. Por exemplo, a gente está colocando um balanço. Por exemplo, a mim, por exemplo, eu comei um caio de huevo para o dia. Eu comei um caio de huevo para o dia. Sim, eu comei um caio de huevo para o dia. Quando eu comei um caio de huevo para o dia, e o que acontece? A dor com o huevo para o dia, e o que acontece? A dor com o huevo para o dia, e o que acontece? Isso é um pouco difícil. Eu preciso comer brócolis, brócolis está bom, comer verduras. Mas você comeu de huevo americano ou de ruba? Todos, todos. Os americanos têm antibióticos. Se você me pode compreender. Sim, sim, depende. Se você comeu de aruba, e um tono americano, o que não se chama huevo e vriz, você vai abrir na planta, e o de aruba está mais gel. A proteína está mais pura. Tem muito mais vitamina. Sim, tem muito mais vitamina. Mas o carbón, você vai ver se não tem outras coisas de comer. Os americanos estão bem e vriz. Você sabe? Tem calor, tem frio, para chegar na ruba, para ir no shelf, para despedir. Então, o que acontece? Você perde força. Tem proteção da água. Correto. E a galinha, você pode injetá-lo. Injetá-lo. Não tem peixe de galinha, mas o peixe é mais grande. Então, para sobrar, você pode injetá-lo com água. Por exemplo, a gente come peixe de galinha orgânica. Quando está caro, a roupa é mais caro, mas a gente comecei para a saúde. Tem 2 horas de placa, não tem 2 horas, não tem trabalho. Se é barato, se é injetá-lo, mas sim. é só isso. De qualquer forma, tem alguma outra informação? Não é para trazer para nós? Nós estamos vendo, e nós estamos nos assistindo. Sim, seguro que sim. Hoje, a gente está me assistindo, a gente está bem. A gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando, sem a sua máquina. 10 de 5 minutos, sem a sua máquina. A gente está conversando, está bem, está bem. É tudo. É o dia de Deus. Eu vou dizer, você está contando consistentemente. Eu tenho bem, a ser consistente, passou mais grande a vida, mais difícil a vida, passou no escuro, mas este é... É uma visão. Correto. O que eu vou estar fazendo, esta roupa é boa. Obrigado, Germain, para a visita, a tarde, de Johnny's Goldis, e me despede, que eu tenho presente, que eu tenho mais, instrutores, instrutores, de estúdio aqui, para nós conversar mais, sobre o mundo físico, especialmente, de treinamento, etc., etc. É muito bom, temos um país político, para pedir comida, para que seja saudável, para que seja mais barato, Eu tenho que dizer político, mas comerciante também. comerciante também. Comerciante também, não sei o que eu chamo, é, se é convidado. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Muito obrigado, Jermaine. Obrigado por assistir aqui em Estudio Nandi Hit 94 FM. E de uma outra oportunidade não se segue mais para o deporte. Pode ser bem que me dê a rua. Correto.